E chegamos a sexta-feira com uma pequena informaçãozinha a mais. Não se esqueça que a nossa fonte de informação para as coisas da Bíblia, basicamente a própria Bíblia e o Espírito de profecia. Quem quer amigo Kizedek? Vamos ter mais informação sobre amigo Kizedek? Amigos, nós não temos muitas informações a respeito dele. A gente apenas consegue fazer alguns paralelos com pequenas porçõezinhas que a Bíblia fala a respeito desse personagem, que é pouco comentado na Bíblia. Agora, Ellen White fala algo interessante, que diz o seguinte, Melquisedeque está na lição de sexta, viu? Melquisedeque não era Cristo, porque alguns acham que Melquisedeque era o próprio Cristo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, o representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Ou seja, Melquisedeque não era a personificação de Cristo, mas era alguém que era usado por Deus aqui nessa terra. Da mesma forma como ele fez no passado, ele continua fazendo no presente através de várias pessoas, vários pastores e através de você também para as pessoas que estão ao seu lado. Beleza? É isso aí, gente. Espero que você tenha compreendido. Jesus, maior que profetas, maior que Moisés, do que Arão, do que o sumo sacerdote. Jesus, ele é único, ele é o seu salvador e o meu salvador. Vamos aceitar isso e vamos ter um final de semana em paz. Deus te abençoe e até semana que vem. Deus te abençoe e até semana que vem.